Maracatu Maracatu Tu, 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 maculele Só você Maracatu Tu, tu, tu Maculele Só você Maracatu Tu, tu, tu Maculele Só você Maracatu Tu, tu, tu Maculele Só você Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi Esse boi é meu, esse boi é meu, esse boi é meu, esse boi Bumba, meu boi, meu boi, bumba, festa de reis, folia Bumba, meu boi, meu boi, bumba, festa de rei, nós estamos lá Um bom reis a todo mundo quer, um bom reis a todo mundo quer Dança homem e dança mulher, só não dança quem não tem pé Só não dança quem não tem pé Neguinho do pastoreio que não tem pé Com seu cavalinho ligeiro que não tem pé Neguinho do pastoreio que não tem pé Com seu cavalinho ligeiro Embala o coco, embala o coco, embala o coco Embalado, embala o coco, embala o coco Na estrada, embala o coco, embala o coco, embala o coco e embolada No céu, no céu, no céu, no céu sol da cordel No céu, no céu, no céu lá de outro céu Mamelucos do céu, mamelucos do céu Tem um sapo na lagoa Tem um sapo na lagoa Tem um sapo na lagoa Pulando com a mão, pulando com o pé Batendo com a mão, batendo com o pé Catira com a mão, catira com o pé Teteia, teteia, teteia Eu vou comer, eu vou lamber, eu vou querer a sua ideia Eu vou comer, eu vou lamber, eu vou querer a sua ideia Platéia, platéia, platéia Esse boi é meu, esse boi é meu, esse boi Eu comprei, eu paguei, eu lutei pelo boi Eu comprei, eu paguei, eu vibrei pelo boi E eu quero o meu boi O boi, meu boi Ei, morena, pega o seu par Que o dia já vai clarear Ei, morena, pega o seu par Que o dia já vai clarear Clareou, clareou e morena Ficou clareou, clareou e morenou E vá pensando nisso enquanto dança E vá pensando nisso enquanto dança